No vídeo de hoje eu vou falar porque eu parei de jogar o jogo Heavy Racing Senta que lá vem a história Bom, eu fiz aqui no canal vários vídeos aí falando sobre o jogo Heavy Racing Que é um jogo de corrida em NFT E eu falei aqui no canal que eu estava testando o jogo E em breve iria trazer o resultado do teste desse jogo Se eu achei que valeu a pena, se não valeu e tal Eu dei uma jogada, eu vou falar um pouco aqui pra vocês Bom, primeiro quando eu entrei no Heavy Racing Eu assisti alguns vídeos pra ver algumas gameplays E nesse vídeo dizia que você teria ali algumas corridas grátis Você ia fazer ali algumas corridas de graça, né? E depois teria as corridas que teriam que pagar E aí eu entrei no jogo e não tinha corrida grátis, né? Tinha que pagar 5 Heavy pra poder jogar cada corrida Então eu tinha umas moedas, troquei pelo Heavy Comprei um carro e aí eu joguei o campeonato No campeonato eu fiquei na posição top 1000 ali, né? Como vocês viram lá na gameplay E aí eu fiquei esperando pra ver se ele pagava Pra ver se caía o Heavy certinho E aí eu esperei uma semana Esperei duas semanas Mais de duas semanas, eu acho E nada de cair o Heavy Fui pesquisar pra ver em quanto tempo caiu o Heavy E a galera tá falando que caía em uma semana Depois do campeonato E aí o meu já fazia quase 3 semanas E não caiu Eu peguei, fui Vendi meu carro Botei aí numa loja de 100 mil novos, né? Vendi meu carro aí E o que que aconteceu? Depois que eu vendi o carro Caiu o Heavy Porra, pelo amor de... Só que o que acontece? Porque eu resolvi não voltar mais pro jogo Eu achei o jogo um pouco difícil É um jogo de corrida, né? Você tem que controlar bem ali o carro Eu gastei 5 Heavy pra jogar E eu ganhei 7,5 Então eu ganhei mais aí, né? Ganhei um pouquinho mais, né? Pouca coisa 7,5 Heavy Só que eu achei bem pouco, né? Pra mim que eu não jogo tão bem em jogo de corrida Achei bem pouco aí Então é meio difícil Você tem que ser um bom jogador de corrida Pra poder ganhar um valor bonzinho Mas acabou que realmente caiu ali o Heavy Então ele paga direitinho O meu demorou, mas caiu Mas aí se vale a pena ou não Vai depender se você é um cara que gosta de jogar jogo de corrida Se você se dá bem em jogo de corrida Você pode ganhar um valorzinho bom Eu como sou ruim Ganhei pouco Peguei e vendi o meu carro Não perdi muito dinheiro, né? Acho que perdi uns 5 reais só Mas não quis voltar aí por esse motivo, né? É um jogo meio difícil Não é tão fácil E é pra quem gosta mesmo de corrida, né? Então tá aí essa análise aí Espero que tenham curtido Eu vou indo nessa Valeu e fui E aí E aí